E agora, Danilo? Agora a instalação está pronta. Eu ligando o rádio. Deixa eu colocar um pendrive aqui. Coloquei um pendrive. O rádio já ligou. O amplificador está ativo. Se eu desligar o rádio... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu desligar o rádio... O amplificador também desliga. O que faz isso é esse fiozinho azul do rádio lá, que é o remote. Entendeu? Então, vou ligar o rádio de novo. Vou colocar o pendrive aqui. O pendrive parece que está sem áudio. Presta para mim o celular da Lone. Qual a música que está tocando, por favor? Eu vou usar aqui uma... Entrada auxiliar. Que aí facilita para eu mostrar para vocês a saída de áudio. NCS, por favor. Conectar aqui. Vou colocar uma música para tocar. Deixa eu colocar aqui no auxiliar do rádio também. Conectei aqui. Deixa eu soltar uma música. Vou colocar uma música aqui. Deixa eu só tirar a propaganda. É boa. Aqui eu já tenho ligado. Esses cabinhos aqui são uma beleza, não? Olha que beleza. Cabo com maior contato. Ainda pega um cabo com maior contato. Pega outro cabo. Conselhar novamente. Vamos ver se o cabo rosa aqui funciona melhor. Boa. Tocando aqui. Temos o alto-falante simulando o sub. Então ele não está falando. Ele não tem voz. Ele está fazendo o grave. E o outro alto-falante estéreo ligado. Vamos lá. Lembra que eu falei que o rádio tem a opção também de você mudar a saída sub para sub? No Pioneer ele funciona da seguinte maneira. Você segura o botão apertado. Vou desligar o aparelho aqui. Liga o aparelho. Você segura o botão no meio apertado. Ele vai aparecer inicial. Você vai virando inicial. Não é no inicial. Desculpa. É no sistema. Sistema. Ele vai aqui. Vamos virar, virar, virar. Oh meu Deus do céu. É no inicial mesmo. Aqui. Traseiro, sub. Eu consigo transformar a traseira em sub. Ou a traseira em traseira. Eu posso usar ela só para estéreo. Ou sub, sub. Eu posso fazer essa saída virar uma saída sub. Só sub. Ela só vai tocar grave. Entendeu? Então eu vou usar a traseira sub. E vou deixar como estava mesmo. Aqui ó. Eu já ligando o rádio novamente. Ela já está configurada. Aquela saída ela ficou sub. Beleza gente? Então é isso aí. É basicamente. É bem simples a instalação. Uma dica muito importante na hora de você fazer a instalação do amplificador é não colocar esses amplificadores digitais próximos a aparelhos, a módulos do carro e etc. Por quê? Porque ele pode gerar uma interferência. Outra coisa. Positivo. A fiação positiva no carro ela nunca pode ser passada junto com o cabo RCA. Tá? O cabo RCA de um lado do carro. O cabo positivo do outro. Já devo ter falado isso em alguns vídeos. Mas basicamente é isso aí. Beleza gente? Então é o seguinte ó. Não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Senão eu não vou fazer mais. Beleza? Tamo junto gente. Um abraço. Até o próximo vídeo. Com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.